Olha, e recebeu a alta do Hospital de Trauma o adolescente de 15 anos que foi atingido por arma de fogo em Bahia. Veja aí o detalhe. O menor de idade, 16 anos de idade, que não teve o nome revelado, foi socorrido aqui para o Trauma, depois de ser levado inicialmente para UPA, na cidade de Bahia. O que acontece? Ele estava no campo ali na Alta Boa Vista, na cidade francesa, quando homens em uma motocicleta se aproximaram e começaram a atirar contra os rapazes. Um desses tiros atingiu um dos braços dessa vítima menor de idade, como você vê aí nas imagens do nosso Ramon Mota. Foi socorrido numa ambulância da UPA de Bahia e transferido aqui para o Trauma. Chegou aqui com o assistente orientado, conversando inclusive, reclamando bastante, porém, não deu informações concretas. Conversando com a polícia, deu informação de que este jovem, este menor, estava em companhia de outros amigos, neste campo de futebol muito conhecido na Alta Boa Vista, quando, de repente, apareceram esses homens em motocicleta, atirando contra o grupo que estava no local. Um desses disparos, repito, atingiu um dos braços dessa vítima menor de idade. Ele foi levado para a área vermelha e, depois, para o bloco cirúrgico, para a retirada do projétil que ficou alojado no braço. A polícia civil, inclusive, veio ao local do núcleo de homicídios para colher informações sobre qual seria a possível motivação para essa tentativa contra esse grupo de jovens que estava no campo de futebol, dar informações concretas que pudesse levar a uma motivação e a possível identificação dos suspeitos. A polícia investiga o caso. Com imagens de Ramomota, repórter Rubens Júnior, o bonitão para a TV Rapunabande, o melhor da gente. Chama! Obrigado, Rubens. Obrigado mesmo, hein? Olha aí, rapaz, é o que a gente fala, rapaz. Tem que ter cuidado, prestar atenção. Meus amigos, está difícil, não está? Nunca, eu sinto que a coisa da segurança pública no Brasil todo está... Eu tenho um irmão que mora no Rio, ele tem uma empresa, um ateliê. As bordadeiras dele, as costureiras estão pedindo para dormir lá no ambiente. Porque não querem voltar para os locais onde elas vêm. No meio de bala, de tiro. Que ponto nós chegamos, hein? Eles vêm e eles hoje tiveram que comprar beliches para elas dormirem. Porque não querem retornar com medo. Não é... não é... não é... não é... não é... não é questão de política, não.